Ações amigos do Missão Carcará, hoje eu gostaria de mostrar pra vocês o resultado Pera, 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 pera aí, você não tá no canal errado não, pera, dois chacal na área galera Hoje eu tô lançando aqui um vídeo no formato novo e uma grande honra aí pra começar esse formato novo aqui no canal Mostrar o vídeo do nosso amigo do Missão Carcará, tá? O canal do Youtube Missão Carcará Certamente você que me acompanha, você já conhece o canal, mas se porventura você não conhece Dá um pulinho lá, que vale muito a pena seguir, eu sou seguidor assíduo do Missão Carcará e sugiro vocês também seguirem Nesse vídeo eles estão falando sobre as hashtags que lançaram, mais bushcraft e mais sobrevivência E olha que legal que aconteceu As hashtags que nós lançamos ao longo do ano de 2018 e que muitas pessoas seguiram Mostrando suas atividades materas, o que desenvolveram em campo, suas aventuras, muita coisa interessante Se destacaram três aqui ao meu ver, que eu gostei bastante do que eles mostraram e eu gostaria de... Imagina galera Três pessoas, seguidores do canal, como eu falei que sou seguidor assíduo Ele acabou selecionando aí três que a gente participou do lance das hashtags E escolheu pra, tipo assim, pra mostrar né, o trabalho e pra tipo homenagear, assim, agradecer, enfim É, sei lá, foi muito legal E pra minha surpresa, olha o que aconteceu Olha quem tá aí, no Missão Carcará Isso mesmo galera, o Operador Chacal Olha que legal Galera, muito legal, muito legal mesmo Eu jamais imaginei que eu ia receber esse contato aí do Missão Carcará Uma galera que a gente acompanha, às vezes a gente acha que é tão de longe E realmente são amigos, são parceiros E tá aí, não vou deixar rolando, não vou deixar rolando o vídeo inteiro, tá? Que é pra você poder ir lá Vou deixar aqui na descrição do vídeo, é... O link do canal Dele Pra você poder tá conhecendo lá e assistindo esse vídeo completo Olha que massa galera Missão Carcará, vídeos quartas e sábados Aventura, sobrevivência, bushcraft Equipamentos e reportagem Cara, é um canal sensacional Vários vídeos aqui Ó, pode ver que eu já assisti praticamente todos Fica vermelhinho, tá vendo? É... Esse aqui eu comecei... Esse alerta nas ruas aqui eu comecei a assistir Na hora do almoço eu não terminei, ainda vou voltar pra assistir E... Tá aí ó Pode ver que eu acompanho mesmo o canal Tudo vermelhinho Esse aqui de abrigo na praça Eu assisti só que assisti na televisão Por isso que não tá vermelhinho aqui Mas enfim galera Esse formato de vídeo aqui É pra... Chamar a atenção de vocês Pra... O canal do Missão Carcará E também pra agradecer Tá? É... Essa... Vamos dizer assim Homenagem Não sei bem como dizer Tá? Que eu acabei recebendo por usar As hashtags Agora você pode estar pensando assim É... Hashtag Que que o... Que que o Chacal tá falando de negócio de hashtag Então galera Hashtag lá do Instagram Eles lançaram mais bushcraft E mais sobrevivência E aí eu acabo sempre marcando Nas minhas fotos no Instagram É... Marcando lá Essa hashtag E foi assim que ele chegou A ver minhas fotos e tal E ter esse contato aí Então galera Aqui é o canal do Operador Chacal Tá? Você já tá assistindo esse vídeo É porque você tá no canal Mas se você não é inscrito ainda Vai lá e clica em inscrever-se Recentemente já tínhamos a marca de 4 mil inscritos E eu tô muito feliz com isso Porque não é apenas um número Na verdade são 4 mil amigos inscritos no meu canal Pessoas que interagem Que gostam do conteúdo E tô muito feliz galera com isso Aqui temos algumas playlists Playlists de operações de Airsoft Dá uma olhada aí Eu tenho muito vídeo de Airsoft galera Olha essa snipe Que irada galera É... Esse jogo foi um jogo lá Vou subir um novo aqui o áudio Pra não atrapalhar muito Esse jogo foi um jogo No alto da Boa Vista Organizado pelo JPA Airsoft Meu amigo Silas Galera Essa é a vinheta De repente você vê os últimos vídeos aí Nem conhece a vinheta ainda É porque eu tô sem PC pra editar E aí não tô conseguindo Colocar a vinheta Mas essa é a vinheta do canal Então galera Esse vídeo foi pra mostrar pra vocês lá O lance das hashtags Vou dar um exemplo pra vocês Que o YouTube Também está usando esse Sistema de hashtag Pra agrupar os conteúdos Então olha aqui por exemplo Se você digitar no YouTube Hashtag mais sobrevivência Vai cair em vídeos Desse tema E da galera que marcou Porque é claro que tem Diversos outros canais Que tem o mesmo tema Mas não marcou a hashtag Então aqui tem vídeo Do Fernando Da área Z Tendo sobrevivência Alistmo alfa Só canal maneiro Haha Olha o meu aqui O meu aqui apareceu É... Dois vídeos meus aqui Guerreiros Bushcraft Também ó Pode ver que eu acompanho também Seu amigo aí estiver assistindo Esse vídeo Pode observar que eu também Acompanho o teu canal Ó tem vídeo meu Tem vídeo de Brava Rio Então assim O lance da hashtag É... Fica assim galera Pra gente agrupar O nosso conteúdo Então se você Faz vídeo pro YouTube Você coloca lá No título do seu vídeo Hashtag mais sobrevivência Hashtag mais Bushcraft E no Instagram Da mesma maneira Assim a gente consegue Reunir o nosso grupo Valeu galera Aqui tem vídeos Interessantes também Olha só Como obter água Dentro do cacto Eu gravei esse vídeo Lá em Arraial do Cabo Na expedição que eu fiz Na Ilha dos Porcos Na verdade foi uma expedição De apenas um dia né Foi um pernoite Mas foi muito legal Aí tá mostrando aí ó Eu já descasquei o cacto Por fora né Tirei aquela parte Espinhosa E a gente consegue obter sim Uma água aí Em algumas espécies De cacto Vai lá que tem um vídeo Completo lá galera Pra vocês assistirem Caso vocês ainda Não tenham assistido Bem Eu vou ficando por aqui Quero agradecer Mais uma vez Todos os amigos Que inscreveram-se No canal Do Operador Chacal Nos ajudando A atingir essa marca De quatro Mais de quatro mil amigos Agora E agradecer A missão Carcará Ao Fernando da área Z E ao Café com Mato Porque lançaram essa hashtag E eu achei realmente Muito interessante Quem tá com saudade Dos vídeos de Airsoft Galera Tem muito vídeo de Airsoft No canal tá Tem muito vídeo Mesmo de Airsoft Então Se eu não lancei Um vídeo novo Mas você pode assistir Os mais antigos aí Galera Vou ficando por aqui Mais uma vez Eu peço Pra que você Clique em inscrever-se Tá Clique aí No like Desse vídeo E segue o Operador Chacal Aí Também através Da hashtag Mais sobrevivência Galera Muito obrigado Por tudo Fiquem com Deus E nos vemos Em campo Tchau